Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu decidi jogar aqui no servidor do Rafa, que é o Renegados Com o objetivo em mente de subir pra Tizi Então eu reuni ali meu clã, que é o clã do Chitão, que tem o Ronan, Chitão e Vini Decidimos subir em 4 pessoas pra ver se a gente conseguia fazer essa play Se você ficou curioso pra saber o que aconteceu, fica aí no vídeo que teve muita coisa legal Tamo junto e bora pro vídeo O cara tá lagado, olha lá, lagou mano O cara travou mano Achei que o cara tava fullzão mano, o cara tá de becazinho Ele tá onde agora? Não sei, eu vi ele lá na rua de... aquela rua ali que tem... De terra né? De trás do mercadinho É, de trás do mercadinho De frente do meu Caramba Sabe, pegar esse colete Tem corpo na delega morto Tá lá? Não, eu tô recarregando Dois caras, rua de terra, Chitão Eu não sei nem como atirar de perto De longe, querido Matei um? Um matei Tô sem munição Rua de terra ainda Pra trás da igreja Atrás do mercadinho Vai pela direita Vai pela direita Pela direita Tá atrás do mercado Ó, olha lá Rua de terra de novo Sou eu aqui, viu? Tá ligando aqui comigo De onde você veio? Tá subindo Ele já desceu, velho Tô vendo ele Qual é ele? Tá morto Morto? Boa Beleza Você atirou? Beleza Tá faltando um, eu acho Não é os dois que a gente tretou aquela hora Quer dizer que matou eu e o Rona Eu acho Não, os caras lá estavam de M4 Tavam de M4 É aquele servidor que você mandou lá, Rona? Isso, no grupo Nossa, os caras aparentavam a estar full, velho Puta, susto, mano Eu falei Quer ver que é os caras que a gente tretou aquela hora, mano? Nossa, duro de passar a carro, velho Porque o cara tá fazendo a mesma rota que o Chitão fez, velho Beleza Falou certinho, mano É, tipo Ele correu pra trás lá Depois ele voltou pra casa A gente meio que trocou de posição Fui pra onde ele tava E ele foi pra onde eu tava Você foi Ele foi atrás de você Falei Nossa, e agora, velho Tem que passar a carro Atrás de você Tem um corpo aqui também, ó Tem um corpo aqui, ó Tá cheio dos corpos, velho Tem... Ele tem também a... Esse aí foi o que matei Foi você Ah, foi você, na verdade Tá de 7-6-2 Teoricamente buga também Depois de ter passado por esse BVP em Gorka A gente acabou subindo lá pra 9 Sobor E em 9 Sobor Eu encontrei o carro praticamente montado E esse carro seria essencial na nossa Play Você atirou? Foi eu Destruiu Agora sim Tem um A da 4x4 Tem duas CR aqui, rapaziada Mano, só falta a vela, rapaziada Vamos pro carro Ah, tá com o loot O carro tá com o loot Onde tá esse carro? Aqui embaixo, perto do... Deve ter cara aqui, mano Perto do... Jolinho Se tá faltando vela Os caras provavelmente Só tiraram a vela, mano Tô testando aí Vem cá, vem cá O que foi a cor do carro? Verde Mas era outro servidor? Não, era outro Pô, tá com dois galão Tá com um par de coisa aqui, mano Oxi Ele tem vela aqui, pô Então Vamos fazer a Play? Será que é esse carro? O carro tá completo, mano Tá completo Tá completo o carro? Tá completo, velho Tá até com o loot Não pode me fazer a Play de X Bora, bora Vamos fazer, vamos fazer Mete a marcha Bora Não tem nada a perder Nossa, o loot tá porco mesmo Bora, bora Vai atacar lá pelo limbo Deve ter Eu tenho um farol aqui Pra que farol, moço? Botou, botou? Tem com medo aí Pra eu ir já alimentado Bora, bora sair daqui, mano Mundo agorizado Ah, não, não Tá sem agroradiador Desliga, desliga Ah, não se ligou? Desliga, desliga Desliga, desliga Esse aqui é o momento mais tenso do DayZ, cara Quando você encontra o carro praticamente montado ali Só faltando a vela Tudo pode acontecer, cara Na hora que você tá montando o carro ali Aparecer alguém te matar Ou o dono do carro voltar Então é muito tenso essa parte Na verdade, eu tenho garrafinha Onde tá? Ah, represia aqui, ó Vou mexer, vou mexer Bora, rapaziada Vou andar de carro agora Que emoção Só dá os caras pegando água Nossa Só dá os caras pegando água Aqui no rio, mano Olha lá Um monte de cara Agora é a hora, pô Aproveitar que tá chovendo pra gente ir Meteu o pé, né, mano É, mano Eita, susto da porra Tem água onde que tem água? Aqui no riacho Aqui em cima, atrás das garagens Ah, é verdade Acho que já com a panela De aqui já vai dar Quem tá de panela aí? Eu enchi, acabei de encher Deixa eu ver Encheu Bora, rapaziada É agora Vai, entra, entra, entra Entra, 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 gurizada Vamos Entra, estão Entra Bora, estão Entra Não, a gente vai morrer, mano Não entra Pera aí Calma aí, calma aí, calma aí Entrou, entrou Comida, alguém? É aqui, ó Ae, agora sim, agora sim Bora, morreu não, pô A gente vai pelo limbo lá, mano? Vai dar bom, vai dar bom Acho que é mais ser pelo limbo, né? Liga, liga o carro Liga o carro, pelo amor de Deus, cara Aperta N, rapaziada Aperta N É, aperta N Confia no piloto, hein Guia, me guia, hein, rapaziada Vai passar por onde? Então, pra baixo aqui, pra descer É, com certeza Acho que tem que passar por esta área Não, não vou por esta área não Vou pegar uma rua, tá mais safe, velho Tem combustível aí? Tá, tá cheio, tá cheio Tinha dois galões de combustível Vamos, vamos, bora Vamos, bora Partiu, rapaziada Só não vamos Aquela parada Paramos aqui Esvaziamos O joelho Comemos uma comidinha Tomou remédio Esquicou a perna Quem tá precisando aí? Você aqui? Eu tô de boa A viagem é longa, gurizada Tem que parar um pouco, mano O carro aqui Tem que enxergar as pernas, né, mano O carro não é tão confortável O carro não é tão confortável Pode entrar, pode entrar Pode entrar, rapaziada Vamos seguir viagem Nossa, o Vini vai ser De vermelho ainda O Vini é o alvo, cara Vambora Meu carro nem importa a tempo Pra me proteger, mano Não tem, não? Não tem Não tem, eu vou tomar o tiro no lateral Tem o estacionamento da clínica aí, ó Vamos tacar aqui Vamos fazer uma compra aí, vai Mata o zumbi já, pela mão de Deus Eita Toma Boa, garoto Foi Cara Bora, vai pegar a vela? Não, deixa eu abrir a porta, caralho Eu cheguei Pega a vela Meu Deus do céu Já tá a vela Mais um dia Já vamos derrequer, né? Já tamo lutando Já tamo lutando Eu vou lutando de cima já Duas caixinhas de SKS, mano Boa Achei uma Blaze Achei uma Blaze, boa, velho Boa, louco Vamos junto, rapazia Meu Deus do céu, corre, velho Tem muito zumbi, mano Corre, bom É, looting é e correr de zumbi, velho É, eu? Eu só achei o Scope Aí, boa Também tô com o Scope Já montamos uma Blaze, mano Top Não tem como ligar um rádiozinho, não, louco? Vou ligar um aqui Aquele do Discord Esse Uber Esse Uber aí Vai dar direito ao Toro Não, não É pra trás É pra onde a gente veio É melhor cantar Por aí dá também Por aí dá também Lá também? Vamos volta É, mostra aí, ronar Mostra todo o dom É, mostra Por aqui vai também? Ô, 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 ô É, não era bom falar não Só vai guiando Vamos seguindo aí Eu acho que não passei não Não tem rua aqui não Já contaram pro lobo do Raiden Qual Raiden? Pode ir, pode ir, pode ir Abre aí Por aonde? Vamos Deixa eu abrir Pega o campo aberto aí Verando aí Vai, bora O carro morreu Meu Deus, meu Deus Meu Deus Quem abriu o portão? Nossa Meu Deus Quebrou alguma coisa o carro? Não Nossa Eu achei que ia voar Bora, bora Eu achei que ia voar Mano, achei que eles iam morrer Eu achei que eu Achei que eles iam morrer agora, na moral Cara, eu também, mano Maluco Vai esquerda ou direita? Agora passou nada, mano Direita, direita Passa isso Direita Direita Aí, vai beirando a... Não, vai reto, vai reto, vai reto Nossa, eu achei, mano Eu achei que o carro ia voar, mano Nossa Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus É agora, rapazé Arranjada 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 Tambor de 60 O da verde O D&D é ruim de invadir O da verde Aí, Nelson Eu vejo aqui, ó Nesse estacionamento de carro aqui, ó Na direita ou esquerda? Direita, direita, direita Desce aqui? É Morremos Morreu? Direito, direita Ali naqueles caminhões ali, ó Aqueles caminhões quebrados ali, ó Direito Direito Eu sempre deixo ali Parece um carro quebrado também É Deixa aí, ó Boa, garoto Ai, isso, cara Ah, pra caralho Não deu pra uma carta não Caralho Metou agora Ai, desce, meu Deus Sai daí, rapaz Nós morremos Tira a vela, tira a vela Tira a vela Tira, já tirei, já tirei Tirou? Tem alguma coisa quebrada É o... Parou, eu acho Deixa o parou Pega o arbo-band aqui O Vini Aqui, ó Dropei Corre logo Aqui tem logo Corre, corre, corre Corre, corre É o que? Dois? Ah, são vários São dois Tem mais aqui atrás Tem dois atrás do Rono São quatro Nossa, tem um atrás Vai pegar, vai pegar Pegou Ai Pegou um Pegou um? Tomei Vai, vai pro general Vai pro general General, general Tô aqui dentro Vai general, vai general Boa, boa Eita Entrou aí dentro Entrou aí dentro Eita Mata, mata, mata Meu Deus Só vai me matar Meu Deus Mano, eu só vi o lobo entrando aí dentro Nossa, cuidado Quase que matou um ali Eu vi só o lobo entrando dentro do general Com vocês Mano, o Chitão deu três facadas no Vini Ai, caralho Mas daí, o Flamengo matou Meu Deus Já tá voltando a live, rapaziada Eu não vou voltar já Nossa, é sério Eu só vi as facadas no Vini, mano Eu não tenho boa vantagem, rapaziada Vocês têm? Calma aí Nossa, mano Várias facadas Não, não tô Só que eu não tenho mais vantagem Pega aqui Pegar tudo Formando um quadradão Cara, achei que ia ter uns lootzão Mas Pica das galáxias aqui, tá ligado? É um rambi aqui, rapaziada Tá faltando um pneu Olha aí Olha aí a oportunidade Já tem lá o pneu Tijolinho Alguém passou um tijolinho Eu tô aqui, eu tô aqui Mano, ó Tem noite dropada aqui, rapaziada É, então Passou gente aqui Recente Tô comendo a comida do cara Ai, ai, ai Nossa, quase caindo no Vini Nossa, por pouco Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Nossa, rapaziada Cuidado, quase, mano É você aqui, Vini? Aqui dentro é eu Quase, velho Quero o lobo puxar pra cá Pra ele descer lá pras tendas Se fosse ser do gringo Se fosse ser do gringo, tu tinha caído Nossa É, né, porque é o ping, né, mano? Eita É Nossa, deu Meu Deus, meu Deus Meu Deus, que monte de zumbi Deu tempo de brecar Alguém abriu a porta Tá, vou levar esse porta-placas aqui pra alguém, mano Toma aqui, louco, aqui na direita aqui no galpão Ele não pula pra moça? Galpão de lata, sabe? Bem lá no fim já? Não, não, aqui Você saindo da... Do quadradão? Da frente do quadradão só vem reto Na hora que o tiro de fogo começar a cantar na orelha Eu responder com um de doze O cara vai até se assustar Nossa Esse cara tá de doze aqui em tease Aí o cara vai roxar É Mas que eu... Tamo tacando aqui, pô Direção às tendas Tem um caminho aqui de concreto, ó Lá pelo general, Vini Tá O negócio é todo mundo combar junto, velho Daí derruba o cara Ó, as tendas é ali, ó Eu gosto de ir pro outro lado ali e olhar lá dentro Bom, vamos lá Puxa a calma Só atirar nas pernas de doze Verdade, mano, uma boa Mas na hora, velho O cara não lembra, mano Na hora não, é verdade Na hora a emoção é tanta Eu lembro, o cara mete bala no meio dos peitos do cara Você nem sabe onde você vai atirar Se você só quer atirar, velho Ó, ó a mina, cuidado Essa mina, ela é louca Essa mina é maluca Calma, mas tem uns caras que colocam as minas no meio daqui, tá ligado? Do mato Eu sei Eu sei Você nem vê, velho Só cai nela Eu sei Eu não tô vendo Ô, um cara lá em cima, rapaziada Lá na casa mata Eu? 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 Eu já ia Eu já ia mirar com a minha poderosa CR Snyder Eu ia tirar de doze com a mala verde de cem metros Eu tô gostando Ô, vamo Vamos entrar O segredo é dois entrar O vim indica de lá Eu fico de cá Deborou Tô aqui dentro O lobo e o chitão Tô aqui dentro, farmando Nada ainda da... Acha arma pra nós, pelo amor de Deus Nada de arma ainda Vou do lado de cá Ó o zumbi, ó o zumbi Beleza Deixa eu vir Deixa eu vir Deixa eu vir de mim Foi todos em você ou um só? Um só Ai, falta fazer uma silenciadinha agora, mano Ah, filha da mãe Ô, nós vem do respawn pra cá, né? Sem nada Só com a cara é coragem É E a doze, né? A doze e contar com a sorte Ah, zumbi, véi Meu Deus Spawnou zumbi aqui, ó Eu acho que não tem ninguém, mano Ou chegou mais gente, né? É, pode ser também Não encontrei uma arma Nossa, achei uma asval com cinco munições, mano Acho asval Eu tenho carregador aqui De vinte e um de dez Ah, eu gostaria Eu gostaria Garguei a mão da doze Rapaz, achei a bolsa de plate Cinco, cinco, meia Alguém quer? Achei mais um carregador de vinte Achei mais um carregador de dez É a última trinta aqui Achei um de trinta aqui Boa Carrega aqui Tá foda Farmamos Tise Deu boa Só matamos zumbi Cada um saiu com uma automática Tô com uma Asval, é isso? Asval Vai ter que caçar, eu acho, hein, mano É, tem que matar aqueles lobos lá, mano Quem quer matar os lobos? Pegar os lobos, não Só pega já pra atar Bora, bora Tô com a panelinha pronta Bora, bora Vamos lá nos lobos Tem algum embaixo morto? Tinha, né? Tem que ver se não tem chover ali No general? Generation? Generation? Generation eu não tenho Ah, não tem mais Vamos ter que matar aquele lá de cima E pegar ele, mano Quem dá o pezinho pra mim aqui? Ei, consegue subir? É, dá o pezinho A gente vê se eu consigo Precisar de mais um Mais aqui, assim, ó Ó, dois minutos Vai resetar Não, não vai dar tempo Não tô nem conseguindo subir Ah, vai sumir Foi Não mexe, então, não mexe Tô parado Tá droppando o loot de novo Foi Pegou? Subiu Vai, vai, vai Você pegou já? Morri Ah, subiu Eita Três Dois Um Acabou Tô lascado Tô lascado Não, a cabeça é de lobo, mano Ah, é agora que eu vou pegar ela Ah, resetou Ah, resetou Mas ficou no chão, não ficou? As coisas? Eu acho que sim Acho que sim Lá e na praia fica estranho de repente Nossa, cabeça de lobo, cara Que louco, velho Você viu? Já droppou lá, mano Ai, velho A gente vai sacando o meu carro Vou pegar essa carne aqui Que eu já tô com fome Ninguém tem remédio demais Acabou, né? Todo mundo Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Eu tenho ainda, Vini Tenho, tenho Eu tenho quatro tetra aqui, ó Pô, dá um em mim aqui, mano Que louco, ó Dá um, eu dou um dele aí É Tô precisando de um Gente, ó Rapaziada Pra quem não viu Esse aqui é o lobo É Esse aqui é o lobo, tá ligado? Cabeça de lobo Esse carro facilitou demais A nossa jornada Até chegar em Tizi, mano Porém, a gente não encontrou Ninguém nessa trajetória Não tinha ninguém em Tizi ali Pra gente trocar os tiros Mas valeu a experiência Por muito tempo Eu não tinha subido pra cá Essa base, ela fica Bem no final do mapa Aqui no norte Eu acho que o objetivo De todo mundo Que respawna no litoral É subir pra essa base Então se você curtiu esse vídeo Meta de 150 likes Aqui nessa produção E tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo